O Senhor é o Filho de Deus Confiamos e cremos que o Teu Filho Jesus É o motivo da nossa salvação Cantamos isso Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de Suas asas eu me escondi E o Seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, Rei dos reis, venho nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e não escolheu tempos feitos por mãos humanas pra habitar Mas a nossa vida E as suas asas eu me escondi E o Seu nome é Ele é o próprio Deus e não escolheu tempos feitos por mãos humanas pra habitar Ele é o próprio Deus e não escolheu tempos feitos por mãos humanas pra habitar E o Seu nome é Cristo, Rei dos reis, venho nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém, a noiva vai entrar O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, veio nos buscar Leva-nos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém, a noiva vai entrar Aleluia Não haverá mais choro, leitor Glória a Deus Te aplaudimos, Senhor Te louvamos Amém